A lei obriga condomínios, residenciais, comerciais ou mistos a notificar a ocorrência ou indícios de violência doméstica e familiar contra mulher, crianças, adolescentes ou idosos. Cabe ao síndico ou administrador o papel de notificar a delegacia especializada ou outro órgão de segurança pública em até 24 horas após o episódio de violência. Agnaldo é síndico ou administrador de um condomínio e diz que já se preparou para atender o que pede a lei. Ele considera importante essa participação da sociedade no combate à violência doméstica. Agora com essa lei que corrobora com a nossa atuação, nós teremos ainda mais forças para eliminar de uma vez por todas as situações que possam acontecer dentro dos nossos residenciais. A notificação pelo condomínio pode ser feita por telefone, aplicativos e por escrito em sites ou até pessoalmente em uma delegacia. O síndico também pode acionar a polícia militar. Os condomínios também devem afixar nas áreas de uso comum, em lugares de fácil acesso, placas, cartazes informativos ou comunicados como este aqui, informando sobre a lei e incentivando os moradores a também denunciar os casos de violência doméstica. Por aqui os avisos estão dentro dos elevadores e também disponíveis no aplicativo do condomínio. A gente está sempre trabalhando as campanhas educativas e através delas informando para aquele possível agressor que fique atento, porque a administração está trabalhando para coibir essa situação aqui nos nossos residenciais. Para o Batalhão Maria da Penha, a lei é muito bem-vinda e reforça os mecanismos de combate à violência. Na maioria das vezes a mulher tem medo, tem vergonha de estar denunciando. Então, quando um vizinho denuncia, a polícia vai e mesmo que a vítima não queira ir para a delegacia, ela vai ser conduzida sim, porque subentende-se que naquele momento de violência que ela está passando, ela está em um momento muito delicado que ela não pode responder por si. Obrigado.